Fala pessoal, aqui quem fala é o Arthur e hoje eu tô trazendo aqui um vídeo de como jogar Garçom Mobile. Primeiro você vai aqui ó na Play Store, aí depois nós vamos pesquisar por Steam, Link, não, estão link não, não, é Steam, ae, Steam, Link, aí nós vamos clicar aqui, aí nós vamos instalar, eu não pensei instalar porque eu já instalei, aí vai entrar né, aí a gente clica aqui ó em Garçomod, aí vai conectar no computador, aí é só vocês jogarem à vontade. Olha aqui ó, eu entrando pra vocês verem que é realmente o Garçomod. Espera, tá carregando tá? Meu Deus ué, que demora! Aqui gente, aí ó, tô provando aqui ó, que é o Garçomod real. Vocês viram que é igualzinho né, do computador. É o Garçomod verdadeiro, que tá igualzinho, tem várias coisas, tem várias coisas. Espera, agora tô sem dinheiro que eu vou gravar aqui um vídeo. Pronto, botei um, botei dois. Vou ir pra lá, vou ir pra lá. Não, botei três. Pronto, bora começar com o primeiro né. Vem pra cima. Ixi, caiu de cara no chão. Eu não vou te ajudar porque é você que pediu tá, pra eu tacar você com a cara no chão. Vou pegar pelo pé, pegar pelo pé e tacar lá pra cima. Meu Deus velho, o cachorro tomia a cara mano. Seu safado. Agora bora pegar lá o último. Vai tacar lá pra cima. Eu acho que essa daí ele quebrou o braço. E quebrou mesmo. Eu espero que tenham gostado e falou. Eu espero que tenham gostado e falou.